Nós estamos aqui na rua Antônio Lopes Filho, onde está se iniciando a quarta marcha da inclusão. A inclusão é pessoas portadoras de deficiências que não podem ficar fora do mercado de trabalho, não podem ficar fora da sociedade, em nenhum momento ficar fora de nada, tem que estar dentro, incluso. E as imagens nós vamos vir a seguir, que é aqui da passeada, da caminhada do pessoal, até o ginásio de escola. Quarta marcha da inclusão e a realização do Centro Regional de Educação Especial Giovânia Andrade de Moraes e da Prefeitura Municipal de Acordi. Quarta marcha da inclusão. A educação inclusiva é, antes de tudo, uma questão de direitos humanos. O que eu vou voltar, você vai descobrir seu carro. O que só vai terminar deование? O que não precisa ser, o que é novo? O que não precisa ser, 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 o que não precisa ser. Obrigado. 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 O desafio da inclusão é esse, é transformar os homicidados em possibilidades e, sobretudo, um preconceito em convivência. Participe conosco da quarta marcha da inclusão. Neste momento, nos dirigimos até o ginásio poliesportivo Wilson Custódio. Neste momento, participam também conosco as entidades de nosso município, as escolas, a sociedade civil organizada, toda a população com direção em geral. Participam da quarta marcha do estado do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho, no ginásio Wilson Custódio, todos esses atletas que estão aqui por trás do nosso carro de som, estarão realizando uma sensacional e emocionante partida de basquete com as cadeias em roda. É uma partida emocionante, muito interessante porque é convidada a participar. Com o ginásio poliesportivo Wilson Custódio, a virar esta grande partida da classe. E os cederantes, você é nosso lugar especial. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL